Música Olá, a partir de 2015 o Brasil vai ser obrigado a fazer o teste da linguinha em rense-nascidos. A lei já foi sancionada pelo governo federal, mas vamos saber qual é a importância dessa lei. Aqui no estúdio eu recebo a professora Deise Baixo Duarte Furtado, que é professora de fonodologia da Univale e também atua como fonoaudióloga no município de Itajaí. Obrigado pela sua presença, professora. Foi uma luta bastante grande, até que a presidência da república sancionasse essa lei do teste da linguinha. Todos os hospitais, a partir de 2015, vão ser obrigados mesmo a fazer esse teste? Sim, esse teste vai ser obrigatório a partir do ano que vem. E é uma conquista muito grande, porque nós temos observado ao longo de anos, a fonodologia estuda esse órgão, que é a língua, que participa da mastigação, da sucção, do bebê desde o recém-nascido até o desenvolvimento da fala. Então nós tínhamos observado muito, crianças, adultos com alterações de fala, e nós observamos que caso esse freno, essa membrana fosse detectada logo no nascimento, muitas alterações não ocorreriam ao longo da vida desse ser humano. É do desenvolvimento mesmo da língua? É um defeito genético? Professor, o que é essa membrana presa? Isso. Essa membrana nada mais é do que a membrana que liga a língua ao assoalho da boca. E o teste da linguinha nada mais é também do que uma observação. Ela pode ser feita por qualquer profissional da saúde. E por que essa membrana muitas vezes altera a posição? Já no período embrionário, essa membrana se mantém alongada e não acontece apoptose, que se chama esse desligamento dessas células. Então, alguns bebês mantêm essa língua, esse freno estendido até a pontinha ou até o meio dela, o que causa, então, essa dificuldade dessa movimentação da língua, principalmente na elevação. Agora, isso prejudica também a sucção, né? A alimentação do bebê, é isso? Isso. E isso é a nossa primeira preocupação, né? Quando o bebê nasce, já nas primeiras horas ele é colocado para mamar no peito da mãe. Isso não quer dizer que o bebê, com a alteração desse freno, ele não vai mamar. Ele mama, sim, ele mama. Mas o que acontece é que ele é um bebê que geralmente mama um pouquinho e dorme. Mama um pouquinho e dorme. E ele fica muito cansado, porque o esforço que ele precisa fazer é muito maior do que se ele tivesse o movimento ideal de língua. Então, é aquela mãe que se queixa, nossa, ele mamou agora, daqui a meia hora ele vai mamar novamente. Quando não se tem essa dificuldade de movimentação de língua, o bebê mama e faz intervalos maiores de sono. Agora, a descoberta tardia, por exemplo, de um bebê que já largou o peito, né? E está sugando na mamadeira também. É prejudicial também, professora? O esforço que ele vai fazer na mamadeira, ele é um esforço menor, né? Então, assim, a nossa preocupação aí é que ele já fez o desmame que nós não gostaríamos que tivesse feito. Mas, mesmo assim, nós precisamos intervir, porque nós temos todo o desenvolvimento de fala. E o que acontece no desenvolvimento de fala? Nós temos sons que precisamos da elevação da língua, né? Por exemplo, lá, tá, dá e principalmente o rá. A criança que não consegue fazer esse movimento de elevação da língua, ela vai gerar adaptações. Então, por exemplo, aquele indivíduo que mesmo adulto, ao invés de falar barata, ele fala bagata. O que que acontece? Ele não tem essa movimentação da ponta da língua. Então, mesmo aquela criança que já fez o desmame, né? Que já está na mamadeira, mas que nós observamos que existe uma alteração de freno, nós indicamos que se faça correção. Hoje a gente percebe aí muitos adultos com esse problema, né? Isso. De trocar, principalmente quando se pronuncia o R, né? Sim. Que troca pelo L. Sim. Isso realmente não foi detectado naquele momento, né? E agora a pessoa arca com essas consequências, porque na realidade, muitas vezes vira motivo de piada, né? E compromete o psicológico da pessoa também, né? Sim, sim. Existe todo um movimento, inclusive na escola, muitas vezes a criança fica sentida, porque a fala dela não é adequada, né? Mas, mesmo adulto, existe correção, né? É mais difícil, porque já existe um hábito, já existe, nós chamamos de engrama, a pessoa vai ter mais dificuldade de se corrigir, porque já está acostumada, já gerou essa compensação. Mas, mesmo assim, existe tratamento, existe possibilidade de melhora. É o que se chama na linguagem popular, quando é adulto, que algumas regiões do país falam tati-bitati, é isso? Numa linguagem popular, é isso? É. Cientificamente, eu não sei como é que é o nome. Mas poderíamos chamar de língua presa. Língua presa. Língua presa, isso. É comumente chamada de língua presa. Agora, professora, a partir do momento, né? Que o profissional de saúde no hospital faz o teste da linguinha, que vai ser obrigatório a partir de 2015, qual é o tratamento para esse bebê? Então, a partir do momento que se observa a alteração do frênulo da língua, é sugerido que se faça um pequeno procedimento cirúrgico, né? Quando ela é feita em bebê, ele é feito, isso que se chama popularmente de pique. Esse, na verdade, não é simplesmente um pique, né? É uma incisão que se faz, que é um ato médico. Então, ele pode ser feito pelo pediatra, pelo cirurgião pediátrico, várias áreas da medicina. E prontamente, a criança começa a mamar. Então, geralmente, se faz, se usa um anestésico, se faz esse procedimento e a criança volta a mamar. E ali, é muito interessante que já se observa uma mamada mais eficiente, um maior número de sucções, um bebê mais satisfeito. E aí, a gente já consegue observar toda uma movimentação melhor de limpo. Um pequeno defeitinho, um pequeno travamento aqui, pode ocasionar, assim, a má alimentação do bebê e até o mau desenvolvimento dele, né? Isso, pode causar, então, como nós já falamos, o desmame precoce. E numa idade um pouquinho mais avançada, pode-se observar que a criança tem preferência em alimentos com menor consistência, que sejam menos sólidos. Por quê? Porque a mastigação também fica prejudicada. Porque eu preciso, na mastigação, de uma movimentação de língua. Então, eu preciso jogar esse alimento de um lado para o outro. E quando eu tenho dificuldade na movimentação da língua, esse movimento também fica prejudicado. Então, eu posso encontrar, em crianças um pouquinho maiores, a preferência por alimentos mais pastosos. Quando é que a Sociedade Brasileira de Fonodologia viu a necessidade, né? De realmente mostrar estudos que comprovavam toda essa deficiência, para que isso virasse lei, né? Como é que foi essa batalha? Isso. Nós já viemos estudando esse órgão que é a língua há muitos anos, né? A nossa área estuda muito a língua, tanto para a sucção, quanto para a mastigação, quanto para a deglutição, quanto no próprio desenvolvimento da fala. E nós observávamos que as pessoas vinham em idades, em crianças ou mesmo adultas, e ainda, com alterações de fala, e ao observar essa movimentação da língua, nós notávamos que existia limitação. E um estudo de 30 anos, acompanhando a inserção dessa membrana, tanto na língua quanto no nosso olho da boca, nos permitiu observar que se nós tivéssemos a liberação desse movimento, nós evitaríamos possíveis alterações de fala. Então, a partir desse momento, se começou a estudar também a literatura mundial, então na Europa se faz muito essa inspeção na maternidade, né? E entendeu-se que havia necessidade de estabelecer um protocolo. Um protocolo que avaliasse todos os bebês, por que na maternidade? Porque se entende que o diagnóstico precisa ser muito precoce. Então, o mais precoce possível, entendemos que o bebê saia da maternidade já com esse diagnóstico. Foi a principal preocupação, a princípio da amamentação. É interessante, essas conquistas são interessantes, né, professora? Porque realmente, como a senhora falou, o diagnóstico precoce é de suma importância. Hoje a gente vê aí o teste do pezinho, que é um dos mais antigos, o teste da orelhinha, o teste do olhinho também, e agora da linguinha. Então, isso é interessante, são conquistas importantes que o Brasil vem avançando, né, professora? Sim, sim. Precisamos muito pensar na prevenção, na detecção precoce, né, porque nós atendemos muito na saúde pública problemas já gerados, né? Então, muitos que poderiam ser prevenidos. E problemas já gerados que, às vezes, realmente é mais dificultoso e mais caro, né, para a saúde pública resolver, né? Sim, de maior custo, né? Pois é, não, pode, pode, pode. Posso falar. E, assim, é a partir do ano que vem já é instituído, né? Mas eu acho interessante também, até porque talvez tenham mães assistindo, né, ou que tenham crianças que com alteração de fala, nem toda alteração de fala vai existir uma alteração de frênulo, né, da alteração do frênulo. Mas é importante observar que, por exemplo, algumas crianças, algumas mães pedem que lhe coloque a língua para fora, né? E quando se coloca a língua para fora, muitas vezes a gente observa a língua, ao invés de fazer uma ponta, ela faz um coraçãozinho, né? Então, nós podemos ter a percepção de que existe uma membrana que está segurando a pontinha da língua. E, ainda mais, que é preciso observar se essa língua, ela consegue se elevar. Algumas observações simples que podem ser feitas. Observações até em casa mesmo. Até em casa, isso. Nessa mãe que existe alguma dificuldade. Ok, professora, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Deise, né, falar um pouquinho aí sobre essa questão da correção mesmo, mesmo depois que quem não viveu agora o teste da linguinha, né, a crianças mais desenvolvidas e adultos, como é que faz essa correção? A senhora trabalha na saúde pública? Eu creio que muitos casos que a senhora atende lá na saúde pública ainda de correção, né? O painel de Vale volta em instantes. Olá para quem sintonizou agora a TV Univale. Estamos no segundo bloco do painel Univale. O nosso assunto hoje é o teste da linguinha, que a partir de 2015 vai ser lei no Brasil. Todos os hospitais vão ter que fazer o teste da linguinha em recém-nascidos. Isso já foi sancionado pela presidência da República. E aqui no estúdio eu converso com a professora Deise Baixo Duarte Furtado, que é a professora de fonodologia da Univale e também atua como fonodióloga na Prefeitura, na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Itajaí. Professora, a gente falou das crianças, né, dos recém-nascidos. A lei realmente vem para beneficiar essas crianças. As mães também, os pais que depois vão ter como dar um... iniciar precocemente o tratamento, né? Mas para aquelas crianças que não nasceram nessa era, já não vão nascer nessa era, já nasceram, já estão com esse problema. Professora, como é que se faz a correção? É uma operação também? São exercícios fonodiológicos? Como é que é isso? Professora, eu sei que as crianças realmente que têm esse problema sofrem até com bullying na escola também, né? Isso, assim. As crianças, elas precisam passar daí sim por uma avaliação fonodiológica, né? Crianças maiores, por uma avaliação de fala, né? Então, é preciso compreender que tipo de alteração ela tem, que tipo de som ela troca, que tipo de som ela não consegue produzir. E nesta avaliação também compreende a avaliação, então, da movimentação da língua, incluindo esse frênulo, né? Se observa-se que essa inserção está alterada, então, orienta-se que essa criança procure um médico ou um cirurgião dentista que também faz esse tipo de procedimento, né? Para que seja feita essa correção. Após a correção, ela vai, então, fazer um acompanhamento fonodiológico para conseguir produzir os sons que ela não fazia até então, né? Então, assim, se eu preciso, por exemplo, de uma correção que me permita que ele faça um movimento anterior de língua, né? De ponta de língua, como nós havíamos falado no Bagata, né? O que acontece? Quando eu falo o Rá, né? Por exemplo, de Ará, Ará, eu tenho essa movimentação anterior da língua. Então, se eu tenho limitação, ela não vai conseguir movimentar. Então, a partir do momento que eu faço esse procedimento cirúrgico, eu tenho a liberação dessa ponta da língua, mas eu preciso aprender a movimentar a minha língua daquela forma. Então, ele vai precisar, essa criança vai passar por um acompanhamento fonodiológico para conseguir produzir esses sons. A partir de que idade, né, a mãe pode começar a observar se a criança tem problemas ou não? Porque, até uma determinada idade, a criança que está aprendendo a falar, ela tem tendência de falar errado, trocar o R pelo L, né? Mas a partir de que momento, assim, a mãe já pode começar a observar? Isso. Algumas orientações são muito importantes, né? Desde que a criança nasce, desde que ela está no ventre, é importante que a mãe já converse com esse bebê. A partir do desenvolvimento dela, ao longo da vida, né? Ao longo dessa infância, a mãe e a família devem se preocupar em falar sempre corretamente com a criança. Porque, muitas vezes, a família se encanta com aquelas pequenas trocas que são feitas. Então, é importante... Dá uma graça, né? Isso. E valoriza e mantém aquelas alterações. Então, é importante sempre que se fale corretamente com a criança e considera-se que, ao longo dos cinco, cinco anos, seis anos, essa criança já tenha todos os sons produzidos pelo adulto, né? Então, quando isso não acontece, é sempre importante procurar um fonoaudiólogo, né? Nos preocupamos também porque essa fase é uma fase de alfabetização. Então, a criança que tem alteração na fala, ela pode também ter alguma alteração, alguma dificuldade na alfabetização. Então, é sempre importante que ela já fale corretamente. As crianças que transitam em dois idiomas, né? Elas têm... tem que haver uma preocupação também, professora? Prejudica? Também existe essa preocupação. Eu não digo que prejudique, porque tem crianças que têm famílias, né? Aqui em Blumenau, nós temos muitos imigrantes alemãs, né? Alemãs e nós percebemos que as crianças, às vezes, têm algum tipo de alteração de troca, alguma alteração na fala, em função do modelo que trazem da avó, né? Que muitas vezes mora junto. Mas é importante também o acompanhamento. Mas eu não digo que seja ruim, porque é importante que se tenha duas línguas, né? É só importante que a criança consiga definir isso de forma adequada e consiga compreender quais são os sons que pertencem a cada língua. Mas é importante acompanhar também. O papel do fonodiólogo é importante nessa questão também. Sim, sim, é importante acompanhar. Agora, a senhora falou no primeiro bloco que a questão da correção do adulto já é mais complicada, né? Sim. Mas muitos adultos procuram aí recursos para... Isso. Eu lhe digo que ela é mais complicada quando comparada a uma criança. Que existe mais facilidade porque ela não tem ainda a compensação, né? Ela não aprendeu ainda a falar de forma incorreta ou faz aquilo por menos tempo, né? E o adulto já tem aquilo muito estabelecido. Então, existe uma dificuldade maior quando comparada a criança. Mas existe também tratamento, né? Isso pode ser feito. E nós temos vários adultos que nos procuram por uma alteração de fala, né? Inclusive, profissionais que usam a voz como vendedores, enfim, quando tem alteração de fala, se incomoda muito com essa questão, né? Agora, por exemplo, essas questões que não foram descobertas antes da língua presa, isso tudo também pode levar a outros sintomas, como a gagueira, por exemplo? Não, não, não. Isso é totalmente diferente. A gagueira é uma alteração de fluência, né? Que não tem relação com o frênulo da língua. É um outro tipo de alteração. E não com o frênulo da língua. Aí já é uma outra... Isso, é uma outra patologia, né? Isso, é uma outra patologia que também pode ser acompanhada pelo fonodiólogo, desculpa, mas que não tem relação com o frênulo da língua. E na rede pública de saúde existem recursos para resolver essas questões? Existem. Existem fonodiólogos que atendem na rede pública. Existem fonodiólogos que atendem na rede pública e que dão assistência aos usuários que têm algum tipo de alteração fonodiólogica. Então, só para encerrar, professora, esse teste da língua, assim, é uma conquista. Veio, o Brasil precisa realmente dar atenção a essa lei? Precisa, precisa dar atenção. A partir do ano que vem, ele é obrigatório. Então, é importante que as mães que tenham bebês, que elas cobrem, que elas observem se foi feito, né? Que elas procurem observar esse bebê, como que é a mamada, e que elas procurem o hospital, a maternidade, o enfermeiro, o médico, e procurem se informar a respeito. E realmente que cobre, né? Assim, ó, existe a lei, o teste da linguinha está aí, eu preciso que seja feito antes que meu filho saia da maternidade, né? Isso, é preciso que ele saia da maternidade já com essa avaliação feita, porque ela vai evitar muitos transtornos, e é uma das formas de nós promovermos também a amamentação, facilitarmos a promoção da amamentação, que é essencial para todo ser humano. E às vezes, assim, a desmamada, ela é precoce realmente porque existe algum tipo de problema exatamente como esse. E muitas vezes a mãe sempre acha que o problema está com ela, e às vezes um simples procedimento no bebê já faz com que essa amamentação flua naturalmente. Tá certo, professora, a gente agradece aí, realmente é muito importante exatamente por causa disso mesmo, até os seis meses, até quando der para amamentar, né? Se tiver um probleminha como esse, já não vai amamentar. Mas se for resolvido precocemente, é bem melhor, para a saúde do bebê, para a mamãe, né? E para a criança futuramente também, né, professora? Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Obrigado. O Pai Nani Vale fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto